E aí, Guardiões e Guardiãs! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Hugo e hoje vamos para um vídeo tutorial passo a passo da Nova Raid. Lembrando que esse vídeo tem como principal objetivo auxiliar tanto quem quer aprender como quem quer ensinar a fazer a Nova Raid. Se você tiver um modo mais fácil de fazer, entra em contato com a gente, a gente faz um vídeo e ensina para todo mundo. Então, chega de enrolação, bora para o vídeo! Essa segunda parte, ela é mais simples, tá? Você tem o primeiro caminho, o mais fácil, que seria chegar pelo menos com dois Guardiões no final e dar um soco com o R1 num compartimento igual esse quando você vai iniciar a fase. A outra opção é o caminho com LUT, que você vai precisar pressionar durante o trajeto oito botões e pelo menos um Guardião tem que chegar até o final. O caminho é um pouco mais longo, mas vai ter LUT. Só não sei se é um problema do jogo, se a Band está sabendo ou se é isso mesmo que está previsto. A gente que já está 650, o LUT vem 634, 635, entendeu? Não chega a ser compensatório, a não ser que você queira completar mais rápido. De repente pode vir uma arma ou uma peça de armadura que está faltando para você, aí você infunde. Na edição aqui, eu vou mostrar para vocês todos os botões que tem que ser pressionados. Ou o fato de pressionar não precisa descer do pardal e dar um soco. Só de passar do lado e ele fica verdinho, ele já considera e ele também faz um barulhinho. O primeiro ponto, ele vem logo aqui no começo na parte de baixo. O segundo ponto é logo após o primeiro na parte superior e o terceiro ainda vem coladinho com ele na parte inferior. Vou repetir o ponto 3, fazendo o caminho por baixo. Vou ir para frente. Ih, me lasquei. Peguei. Nossa, não dá tempo mesmo. A partir desse ponto, tem uma bifurcação, que tem dois botões. Um do lado direito e um do lado esquerdo, que a gente vai colocar como quarto ponto e quinto ponto. Nesse próximo ponto também, teremos paralelamente do lado direito e esquerdo, outros dois botões. que vamos chamar de ponto 6 e ponto 7. E aqui a gente encontra o último botão, o oitavo botão, para abrir o acesso para pegar o loot. Vai, Hugo. Eu quero também você, Hugo. Bota essa prancha para andar, vai. Não, está testando, viu? Tem dois lá. Bom, depois dos oito botões acionados, vai abrir o caminho que vai até o loot. Eu vou deixar o vídeo rolando, tá? O Gaviário foi quem completou aqui para nós aqui. Dificilmente chegam mais de uma ou duas pessoas. Espero que tenham gostado do vídeo. Se possível, dá um like, compartilha. Fiquem bem e fui! Deixa eu ir na frente e toda hora tomo um... Bosta, achei que já tinha ido. Tudo aí embaixo? Ah, mano, aí, pudeu. Acho que é o risco doido. Tá, mano. Ó, vou pegar a esquerda em cima aqui, ó. Que tempo o caminho. Pegou, deu para pegar embaixo? Peguei. Peguei na direita. Peguei na esquerda aí alguém. Nossa, você pega a esquerda e caiu. Pega. Bora, vem. Porra, agora. Isso. Caiu, vou pegar a esquerda. Peguei na parte. Subiu no cana ali, vai para onde? Vai para a esquerda. Não põe para frente o pardal que você cai. Caralho. Puxa o pardal. Vai, vai, vai aí. Aí você vai pulando. Aí você sai do pardal. Pula na esquerda aí, ó. Isso, lá em cima. Sobe lá em cima, ó. Mano, tem um tambor, gaviário. Isso, garoto. Aí só me lá em cima, mano. Aí, embarque em ti. Embarque em ti. Aí, boa, gaviário. Aê, gaviário. Baú, cara. Baú. Boa, mano. Show de bola, mano. Outro braço. Mano, vou parar de fazer essa raid, velho. O único alguém que eu tenho é o...